Oi pessoal, eu vim aqui pra falar sobre uma questão que eu tô vendo que tá sendo discutida lá no Twitter. O que me preocupa nos momentos ruins, e esse é o momento de pressão, é quando a torcida do Internacional começa a brigar com ela mesma. Isso me preocupa muito, porque eu acho que nós temos que ter força, não deixar de ter indignação. Todo Colorado tem razão de estar indignado com a perda da Copa do Brasil, todo Colorado tem razão em tudo isso. Mas quando a gente se desune, a gente perde a força de buscar levantar o clube, de ir atrás. Com a própria cobrança de que modificações sejam feitas, eu acho muito ruim quando isso acontece. Por que eu tô dizendo isso? Eu tô vendo uma discussão acalorada lá no Twitter, sobre colorados que acham que colorados são menos colorados do que eles. Independente de qual seja o lado, eu quero dizer pra vocês o seguinte, do que exatamente eu tô falando? Por exemplo, eu tô vendo colorados mais jovens, aqueles que fazem parte das organizadas, por exemplo, aqueles que fazem parte da popular, reclamando que em alguns momentos alguns torcedores ficaram mais quietos no estádio e se voltando contra torcedores que não ficam pulando e apoiando e gritando e cantando o jogo todo. Assim como eu vejo colorados mais experientes, e eu estou entre os mais experientes, eu estou entre aqueles que ficam sentados no estádio de futebol, que assistem a partida, que não ficam cantando e pulando o jogo todo. Eu vejo muitos destes se voltando contra os outros porque acham que no momento ruim não tem que ficar pulando e apoiando o jogo inteiro. Gente, tem um termo que foi utilizado, eu já utilizei esse termo, por exemplo, que é o modinha. É um acusando o outro de modinha. O que é modinha pra mim? Modinha pra mim é quem abandona o clube. Tem torcedores que vão no estádio poucas vezes do ano, moram mais longe, ou por própria opção, mas estão sempre acompanhando o internacional, sempre tentando ajudar de alguma forma, são sócios do clube, não são menos colorados do que aqueles que vão em todos os jogos e ficam pulando o jogo inteiro. Não são menos. O torcedor que vai no estádio e acompanha o jogo sentado, quieto, observando a partida, não é menos colorado que os outros. Assim como a gurizada que fica lá pulando o tempo todo, eu não tenho nem saú, nem coluna pra isso, pra ficar pulando o jogo todo. Obviamente que são grandes colorados também. Todos são colorados, desde que não abandonem o clube. Eu acho que esse é o discernimento que a gente tem que ter. O que me deixou magoado em algum momento, e eu sei que é da boca pra fora, mas de qualquer maneira a gente fica chateado, quando chega um colorado e diz, eu larguei o clube, tô fora, não vou mais em jogo nenhum, não quero mais saber, o Inter não existe mais na minha vida. 99% dos casos, esse cara amanhã vai estar lá no Beira-Rio torcendo pro Inter contra a Chapecoense. Também acho que um momento de desabafo pode acontecer, e de indignação, porque todos nós queríamos ganhar a Copa do Brasil. A única coisa que eu acho é que não dá pra abandonar o clube. Vamos discutir. Tem uns que acham que tem que sair o Odair, outros acham que não. Tem uns que acham que tem que mandar embora tal jogador. Tem uns que estão indignados com esse, com aquele. No campo da discussão, isso tudo é salutar. Desde que nós estejamos unidos. Não vamos, neste momento, sair em caça às bruxas, procurando colorados que a gente considera que são mais colorados que os outros. E eu não tô falando de mim, que eu também tô tomando pau de muito colorado aí, porque na hora ruim todo mundo vira vilão. Baldasso vira vilão, a Renata Fan vira vilão, todo mundo vira vilão. Não tem problema, eu tô aqui pra isso. Tô sempre mostrando a cara aqui. Se alguns quiserem bater, pode bater, eu sei que todo mundo tá me acompanhando. Os colorados que me xingam, no fim das contas, estão me acompanhando, vão vir aqui no YouTube, vão acompanhar e seguem me acompanhando. Então, não tem problema. Eu sei que faz parte do processo. Mas não vamos deixar a capacidade de ser unido. Porque é a nossa união que vai fazer o clube chegar aonde ele tem que chegar. O Internacional precisa, assim, voltar à rota de títulos expressivos. E nós imaginávamos que isso fosse acontecer na final da Copa do Brasil. Mas também não dá pra negar que nós estamos num caminho de recuperação do clube que vai nos levar a isso. Vambora, vamos buscar. Vamos buscar. Vamos reclamar, vamos reclamar, vamos xingar quem tem que xingar, mas vamos buscar. Juntos. Ninguém é mais colorado que ninguém. Existem colorados de todos os lugares, de todas as características, de todas as personalidades e de todas as formas de torcer. Mas todos são colorados. E todos precisam ser respeitados. Respeitando um a um, discutindo. Vambora, vamos lá e vamos buscar a recuperação do clube. Vamos buscar a volta, a rota dos títulos importantes. E por que não nesse campeonato brasileiro, não é mesmo?